Fala pessoal, aqui é o Fábio Moreto e hoje nós vamos mostrar algo diferente. Pô, mas no canal de vocês só tem coisas diferentes, é, mas hoje vai chamar a atenção. As técnicas você pode já até conhecer, mas o item que nós vamos utilizar hoje não é tão comum assim. E isso é para que você possa ver como é versátil a utilização de resinas para ser utilizada com qualquer tipo de objeto. Hoje vamos resinar uma pistola de airsoft. Lembrando que a pistola de airsoft é uma réplica. E nós vamos resiná-la para virar esse objeto lindão de decoração. Vamos aí para o passo a passo? Solta a vinheta! Eu comecei com uma caixa que contém um espelho no fundo. Por isso, essa caixinha eu encontrei em uma loja de variedades. Eu adoro entrar nessas lojas porque eu sempre me inspiro em criar algo novo. Encontrado essa caixinha, eu tive a ideia então de colocar uma arma ali, né? Para ficar um negócio diferente. E é muito simples a preparação. A única coisa que eu precisei fazer foi vedar todos os espaços por onde a resina poderia escapar. Então eu usei aqui um tubinho de silicone para vedar todos os espaços. Bom, eu vou começar aqui utilizando a resina 4008 com o endurecedor 5000. Por que eu escolhi ele? Porque vai dar uma transparência sensacional e eu preciso que seja uma cor um pouquinho mais rápida. E eu estou fazendo uma camada bem fininha só para manter distante a arma do espelho. E também para dar um efeito de profundidade. Após misturada a resina com o endurecedor, é hora de aplicar sobre o espelho. E com a ajuda de um palitinho, eu vou ajudando a resina a chegar nos pontos em que ela teve mais dificuldade. E claro, para tirar as bolhas, eu vou usar o mata-bolha da Redilize. Algumas borrifadas e as bolhas sumiram. 6 horas após a cura da resina 4008, eu vou vir então com a minha resina de altas espessuras, a resina 4230. E eu vou utilizar o endurecedor 6820. Eu estou fazendo aqui uma pequena quantidade, porque eu não sei ainda até onde vai subir na arma. Então caso falte, eu só vou complementar com um pouquinho mais de resina depois. E agora eu vou posicionar a minha arma. Lembrando que essa arma é de airsoft, como vocês podem ver aí. E eu fiz a pintura do biquinho dela, da pontinha. E ainda mantive um pouquinho do laranja, para que quem chegar bem pertinho possa identificar que se trata de uma réplica. Uma arma de airsoft. Bom, posicionada então a nossa arma, eu vou aplicar mais um pouco de resina 4230 com o endurecedor 6820. Aplico o nosso mata-bolha da Redilize mais uma vez e espero com que as bolhas sumam. Mas eu quero dar um toquinho especial. Eu vou usar aqui uma cápsula já deflagrada, para dar aquele tchan diferenciado ali. Eu não quero cobrir toda a arma, eu ainda quero manter algumas características no relevo, para que as pessoas possam tocar e sentir a arma. Agora vou fazer mais uma camadinha até cobrir também a cápsula e está pronto. E claro, não posso esquecer de usar ali mais uma vez o meu spray quebra-bolhas. Essa foi a minha última aplicação, a minha última camada de 4230 com o endurecedor 6820. E 24 horas depois, eu já posso pendurar ou deixar exposto em qualquer lugar que eu queira. Olha aí que legal. Enquanto você curte essas belas imagens aí, eu vou lançar um desafio. Se chegarmos a 200 likes, olha aí, 200 likes, eu vou levar uma mesa resinada para um estande de tiro e nós vamos sapecar essa mesa na bala. Bora? Então vamos lá. E aí pessoal? E aí, o que vocês acharam aí desse trabalho? Ficou legal, né? Diferenciado. É isso que a gente está procurando, fazer trabalhos diferentes que chamem a atenção do cliente. Ou daquela pessoa que você quer presentear. Então pessoal, olha só, eu mantive 50% da arma com resina, presa abaixo ali da resina. E os outros 50% eu deixei ela ainda sem resina, para que tivesse o toque ainda, ficasse em relevo. E eu mantive também todas as características de que ela foi utilizada. Ou seja, havia pontos ali que eu até pensei, será que eu pinto para ficar parecendo nova? Aí eu falei, não. A ideia é que a pessoa olhe para aquela arma e fale, olha, ela foi utilizada. Então ela tem ali traços de utilização. E claro que eu deixei ainda uma marquinha na ponta da arma para mostrar que é uma arma de airsoft. Não se esqueça de seguir aqui a rede Lizzy e clicar no botão do sininho. E conheça também as minhas redes sociais aqui embaixo. UpMax.br vem com a gente que na terça-feira eu estou de volta. Tchau. 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 Tchau.